Nós estamos já numa fase bastante avançada do desenvolvimento da nossa loja e estamos provavelmente num dos aspectos fulcrais ou num dos principais aspectos de uma loja online que é a forma como nós gerimos o nosso carrinho. Como é que adicionamos produtos, como é que controlamos o estoque, como é que os produtos são adicionados e como é que nós criamos mecanismos de segurança. E como eu tive a ocasião de referir no vídeo anterior, como vocês tiveram a ocasião de verificar, nós terminámos com um erro. Bom, este erro não serve apenas para vocês testarem os vossos conhecimentos ou ficarem a pensar um pouco, porque por vezes veem um vídeo, não existem erros nenhuns e tudo funciona às mil maravilhas. Ora, a realidade é exatamente o contrário disso. Vocês vão estar a escrever código e por mais experientes que sejam, na maior parte dos casos vocês vão sempre encontrar erros, o erro é normal. E nós temos é que ter as competências para conseguir solucionar esses erros. Para além disso, nós temos que ter também as competências necessárias para depois de fazermos uma primeira implementação, podermos chegar à conclusão que aquela implementação não faz qualquer sentido e voltarmos atrás. Ora, não é exatamente isso que eu vou fazer, mas é algo semelhante. Isto é, eu vou-vos mostrar que a lógica não se coaduna com nada daquilo que estávamos a fazer no vídeo anterior. Mas vai ser muito fácil solucionar isso. Coaduna-se com uma parte e com outra não. Então reparem o seguinte. O que é que acontece quando nós adicionamos um produto ao clicar no carrinho? Ok? Agora, neste momento, está aqui a gerar um erro enorme. Bom, este erro enorme está relacionado com uma coisa muito simples. E se nós quisermos analisar isto, eu obviamente já sei qual é o erro, mas eu vou-vos mostrar como é que nós podemos chegar lá. Então se nós formos aqui ao nosso core e aos nossos controladores, nós sabemos que estamos a chamar o método de adicionar ao carrinho. E a algures aqui acontece o erro. O que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos colocar aqui, por exemplo, um DAI. Um DAI significa que é também um output. DAI significa não executes o resto do código e morre aqui. Ora, este DAI vai ter aqui um comportamento diferente daquilo que é habitual. Porquê? Porque este método que aqui está é acionado por uma chamada de AJAX. E não por uma leitura completa do script. Isto é, o AJAX, através daqui do JavaScript, é que está a chamar a execução deste método. E está à espera de uma resposta. Ora, essa resposta virá sempre na forma de um output. Ora, o DAI significa morrer, mas com este output ele vai devolver esta mensagem. Então significa que se o meu código chegar aqui, esta instrução que eu aqui tenho está válida. Então reparem o seguinte. Eu vou aqui voltar ao início. Não tenho aqui nada no meu carrinho. Vou aqui à minha loja. E agora vou tentar adicionar aqui uma camisola. Reparem o que é que apareceu ali? O AQUI. Que é esta mensagem que aqui está. Então significa que aqui não há erro. Mas vamos colocar. Reparem, eu vou tirar dali o AQUI. E vamos colocá-lo aqui mais em baixo. Antes de verificar o número de resultados, etc. Vamos colocá-lo ali. Verificar se há algum problema na nossa query. Então reparem o seguinte. Eu vou aqui novamente clicar na loja. Só para refrescar o meu código. E vou clicar em adicionar ao carrinho. Reparem agora que a mensagem é completamente diferente. Porquê? Porque eu bloqueei o AQUI. Reparem que o AQUI aparece ali assim. E há um erro, de facto. E ele diz-nos aqui. O erro está na sintaxe do seu SQL. Ok? E onde é que está o erro? Bom, eu penso que vocês poderão eventualmente ter verificado isso. Quando formos aqui aos nossos models e abrirmos aqui o nosso produto. Ok? Peço desculpa de estar a abrir coisas a mais. Neste caso eu vou fechar aqui os clientes. Os produtos. Nós temos aqui, de facto, um problema. É que eu defini aqui os parâmetros. Mas até o próprio editor está a dizer que eu não os estou a utilizar. Eu tenho que os utilizar aqui embaixo. Neste caso tenho que os definir aqui como parâmetros. Ok? E portanto eu esqueci-me de passar aquele argumento que ali está. Agora, esta função está a funcionar corretamente. Então significa isto o seguinte. Que se eu agora. Vamos aqui à loja. Se eu agora tentar adicionar uma t-shirt azul. Nós vamos ter. Vamos aqui verificar. Ok? Reparem que ainda continua a aparecer o aqui. Por uma razão simples, como é óbvio. É que eu ainda estou a travar o meu código aqui. Vou retirá-lo daqui. E agora vamos verificar o que é que acontece. Vamos aqui clicar. Adicionar o carrinho. E já aparece ali, então, o 1. Quando eu clicar aqui, já vou ter ali aquele espaço. E vocês de mim, ok. Muito bem. Está resolvido o meu problema. Não. Não está. Então reparem o seguinte. Se eu tentar adicionar aqui ao carrinho o produto 30. Pomba. Mais um erro. Ok? Então nós temos aqui um problema. Que é. Mas como é que eu vou resolver isto tudo? Se eu estou sistematicamente a ter aqui erros? Eventualmente vai aparecer aqui um erro. Algures pelo meio. Bom. A filosofia da construção deste método está errada com estes other locations. Não faz qualquer sentido. Porquê? Porque o que vai ser executado vai ser um AJAX. E o AJAX está à espera de que aconteça qualquer coisa e que receba uma resposta. Se eu fizer simplesmente um return, o que é que o AJAX vai receber? Uma resposta vazia. Então eu vou remover daqui os returns e o AJAX vai receber uma resposta vazia. Mas vamos ver se isto é suficiente para manter a segurança do nosso sistema. E neste caso também o seu aspecto visual. Reparem. Eu vou aqui ao meu carrinho. Vou limpar o carrinho. Não tenho rigorosamente nada. Vamos à loja. Na loja, obviamente, eu tento adicionar aqui o produto 3. Ele não é adicionado. Tento adicionar aqui. Ele é adicionado ali. O vermelho. A t-shirt vermelha também. Se eu clicar aqui, eu tenho o meu carrinho. Portanto, está a funcionar. Vamos testar agora, adicionar um ID que não existe. Pressionamos return e agora reparem o que é que aconteceu. De facto, ele não foi adicionado ao carrinho. Mas o meu carrinho passou a ficar sem valor nenhum. Porquê? Reparem. A lógica está toda aqui. Se eu faço um return, qual vai ser a resposta que o meu AJAX recebe? É um total produtos vazio. Isto é, o total produtos é igual à resposta ponto data. Se a data vem sem valor, então o total produtos vai ser vazio. E por isso é que ali o meu carrinho deixa de ter a apresentação. Mas atenção. A apresentação que está lá, se eu, por exemplo, refrescar aqui a minha página. Ela só não está quando eu tento fazer aqui forçosamente isto. Se eu adicionar um produto que é válido, por exemplo, o produto 1, ela vai aparecer. Porquê? Porque este produto passa nas minhas validações e vai ser adicionado ao meu carrinho. Então como é que nós vamos resolver isto? Uma forma muito simples. Em vez de fazermos aqui um return desta forma, nós vamos fazer aqui um echo e vamos colocar aqui um count do session carrinho. Para já vamos fazer isto. Vamos experimentar para ver o que é que vai acontecer. Isto é, na existência de um erro, nada vai ser adicionado ao carrinho, porque só é adicionado ao carrinho aqui embaixo. E portanto vamos devolver o valor do carrinho. Isto é, a quantidade do carrinho. Vamos aqui novamente regressar aqui, limpar o nosso carrinho. e vamos aqui à nossa loja e vamos clicar aqui em adicionar ao carrinho e temos um produto. Ok. Vamos testar, adicionar ao carrinho mais um produto que neste caso será o com ID100. Reparem, o valor do produto não foi adicionado. Foi devolvida uma resposta contendo o valor que é apresentado ali e portanto estamos bem, certo? Errado. Vamos verificar aqui outra coisa, que é limpar o carrinho. Isto é, não existe carrinho neste momento. Então se eu agora tentar adicionar ao carrinho um produto inválido, o que é que vai acontecer? Pomba, mais um erro. E porquê? Porque o carrinho não existe. Eu removi-o da minha sessão. Então o que é que nós vamos ter que fazer? Antes de apresentar a quantidade de elementos que estão no carrinho, eu tenho que verificar se a sessão tem esta variável ou não. Então nós vamos substituir isto por esta instrução. If is set session carrinho. Isto é, se existe a sessão carrinho. Ou até podemos fazer assim. Is set carrinho. Pergunta. Se ela for verdadeira, o que é que nós vamos fazer? Eco. Então vamos colocar aqui eco. Is set session carrinho. Sim, ok? Então se existe nós vamos contar o session carrinho. Caso contrário, isto é uma instrução ternária. Eu vou aqui fechar para vocês verem melhor o código. Caso contrário, o que é que vai acontecer? Obviamente que esta aqui já não vai existir. Temos aqui o return só para terminar ali a execução do código. Caso contrário, o que é que ela vai devolver? Vai devolver vazio. Ok? E o vazio vai fazer com que o sistema não me apresente nada. Ou poderia até devolver o zero. Porque no meu header, se bem me recordo, aqui nas nossas views, no header onde aparece o carrinho, nós temos aqui uma condição que é verificar se o total dos produtos for igual a zero, ele coloca vazio. Portanto, se nós passarmos vazio ou zero, à partida será a mesma coisa. Mas para sermos consistentes, o que nós vamos fazer aqui é dizer o seguinte. No carrinho, se está definida a variável da sessão carrinho, então ela até pode ter zero produtos. Mas vai devolver a contagem dos produtos que lá estão. Caso contrário, devolvo zero. Ok? E agora vamos colocar ali o ponto e vírgula. Então, agora sim, à partida, deveremos ter o nosso problema resolvido. Obviamente que eu tenho que replicar esta implementação aqui para baixo. Então reparem com a bateria de testes que é necessária fazer para nós conseguirmos chegar a este ponto. Isto é, eu vou limpar aqui o carrinho. Não tenho nada. Vou tentar adicionar um produto inválido ao carrinho. Neste caso, o teste deveria começar por adicionar um produto válido. Então, vamos adicionar um produto válido e como vocês podem observar, ele existe. Vamos adicionar um inválido, que é o produto I3. Nós sabemos que é o produto I3, porquê? Porque ele está ali com zero de estoque. Então, o que é que vai ter que acontecer? O sistema não adiciona aqui ao nosso carrinho, mas coloca ali. Atenção que eu, ao fazer aqui esta instrução que aqui está, eu não estou a fazer uma chamada de Ajax. Agora, se eu refrescar aqui, é que eu iria ter aqui a apresentação dos dados. Então, vamos aqui, novamente, outra vez, fazer o processo pela metodologia normal. Adicionar ao carrinho. Ok, aqui está um. Vamos clicar aqui. Reparem, ele aparece ali. Vamos adicionar ao carrinho aqui o 3. Ok? Ou, neste caso, o 1. Ok? Adicionou ali o 2. Certo? Portanto, temos dois produtos. Se eu clicar no carrinho, reparem como ele adicionou aqui o 1. Vamos tentar adicionar aqui o 100. Não pode acontecer nada. Não aconteceu rigorosamente nada. E se eu entrar aqui, novamente, no carrinho, reparem, não aconteceu nada. Certo? Vamos limpar o carrinho. E vamos tentar adicionar o 100. Aparece ali o 0. Reparem. Ok? Portanto, temos aqui um problema. Vamos limpar aqui o carrinho. E reparem que voltou a não aparecer rigorosamente nada. Vamos adicionar novamente o 100. E agora refrescar. E reparem, ele voltou a colocar ali vazio. Então, em vez de devolvermos aqui o 0, vamos devolver um espaço assim. Um espaço, isto é, uma string vazia. Ok? Nas duas. Agora vamos voltar a testar. Vamos refrescar aqui novamente a nossa página. Não temos nada no carrinho. Vamos tentar adicionar aqui um produto inválido. E reparem, neste momento já não aparece ali rigorosamente nada. Se eu refrescar, não existe rigorosamente nada. E, portanto, está testado. Vamos adicionar um produto 1. Este é válido. Vamos introduzir. Ele aparece ali. Vamos refrescar aqui o nosso carrinho. E vamos ver que ele vai aparecer aqui. Vamos adicionar um produto inválido. 100. Já não aparece. Se eu carregar no carrinho, também não aparece aqui. E, portanto, vocês verifiquem que eu estou aqui há alguns minutos a tentar elencar todo o tipo de erros que possam acontecer na adição de produtos ao meu carrinho. E reparem como é complexo este processo. Obviamente é muito mais simples para uma pessoa como eu que tem já bastante experiência na construção do código. Não necessariamente na construção de uma webstore. Ok? Mas como tenho muito mais experiência na construção de código no contexto do desenvolvimento de outras aplicações, mais facilmente eu vou equacionando isto. Porque é, de facto, o meu dia-a-dia. O meu dia-a-dia são largas horas, eu ia dizer dezenas, mas não, são largas horas a olhar para código. A ler código e a interpretar código. E, por conseguinte, ia trabalhar normalmente sempre com a mesma linguagem de programação que é o PHP. Bem, neste caso concreto, obviamente, que eu chego a este tipo de análise e de testagem de uma forma muito mais aprofundada do que normalmente o iniciante tem. O iniciante normalmente testa sempre da mesma maneira. O que é que vai acontecer? Normalmente vocês chamam depois a alguém que não conhece o vosso sistema e, ao fim de dois ou três cliques, ele já descobriu um erro que vocês nunca tinham dado conta. Porquê? Porque a forma como nós testamos os nossos sistemas é repetidamente com os mesmos passos. Ok? Então é muito importante nós termos este tipo de filosofia. Eu penso que nós já estamos a chegar aqui a uma fase interessante, refinada, da nossa loja. Reparem que ela consegue adicionar produtos sem qualquer problema. Nós vamos aqui e conseguimos ver. Já criámos condições para preservar a integridade da nossa loja, impedindo que, através da consola e de chamadas de JavaScript, que seria já uma circunstância mais avançada, os utilizadores não consigam chegar lá. Ok? E não conseguem chegar lá à partida. Se vocês, obviamente, nos vossos testes encontrarem falhas, deixem ficar nos comentários e nós iremos depois procurar uma forma de as resolver. Mas reparem como é importante colocar aqui todas estas lógicas e regras de negócio, no sentido de garantir que a forma de funcionamento do nosso carrinho está correta. Ok? Isto é fundamental. Bom, posto isto, eu não quero alongar muito mais neste vídeo, porque ele foi bastante prático, mas também algo teórico para vos chamar a atenção. Eu espero que vocês façam muitos testes e que não encontrem nenhum erro depois da construção deste código, porque se encontrarem um erro, mais uma vez, eu peço para que vocês colocarem nos comentários para nós depois resolvermos. Eventualmente, se eu descobrir, nos próximos vídeos, algum erro de utilização do carrinho, obviamente que eu irei resolver essa circunstância logo de imediato, interessa agora fazermos o quê? Concentrar um bocadinho a nossa atenção como é que nós vamos apresentar os dados do nosso carrinho, não aqui com um array da sessão, mas sim com uma lista já dos produtos e termos, inclusive, é à frente, a quantidade e podermos ir buscar às bases de dados, ou à base de dados, neste caso, toda a informação dos produtos, mas também o seu preço, por podermos fazer aqui cálculos e podermos ter já aqui a apresentação do total da nossa encomenda.